Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo o mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê paz em nosso coração. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Uma ordem do Senhor. Nós temos que amar o nosso irmão. Temos que perdoar os nossos irmãos até aqueles que vão nos fazer o mal. É difícil? É. É muito difícil. Tem pouca gente aqui na Terra que faz isso. Quero fazer o mal a você e você ter que perdoar ele? É. Mas se você quiser chegar perto dele, de Jesus, tem que fazer isso. Tem que amar o seu irmão. Tem que perdoar. E não é aquele irmão que lhe abraça, que cheira você todo dia. É aquele irmão da rua. É aquele irmão que lhe deseja o mal. É por isso que é muito difícil a salvação. Porque poucos de nós temos a capacidade de perdoar um irmão nosso que nos fez o mal. Um irmão nosso que nos perjudicou. E nos levantou um falso. E você perdoar ele é muito difícil. Aí nessa hora você vai dizer assim. Mas Claudinho, você não sabe o que fulano de tal fez comigo. Aí Jesus diz, eu não quero saber disso. Você tem que perdoar. E temos que perdoar mesmo. Porque nós estamos nos distanciando de Jesus. Ele está perdendo a gente. Aí eu pegando hoje de manhã, agora eu abri a Bíblia, comecei a procurar. Inventa de ficar aqui. Porque eu não leio a Bíblia. Eu não sou leitor da Bíblia, assíduo. De pegar ela e ler. O mesmo rapaz inteiro eu não leio. Eu leio um estaquinho. Eu leio aqui, abri aqui em Isaías. A Isaías tem o capítulo 55 ao versículo 6. 6 e 7. Aí diz assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixai o impo, o seu caminho e o homem maligno, os seus pensamentos. E se converta a Jesus, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em pedra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por enquanto nós estamos se afastando de Jesus. Muitos de nós estamos se afastando. Mas aqui diz assim. Isaías diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus está aqui perto da gente. Nós podemos achar Jesus. Nós podemos invocar ele e o perdão dele. Então, ele está aqui perto. Então, vamos aproveitar. Vamos exclamar a Jesus. Vamos ser bons. Olha o que diz aqui. Deixai o impo, o seu caminho. O impo, deixe ele para lá. E o homem maligno também, com seus pensamentos. Deixai tudo isso e se converta ao Senhor. Você vê um irmão seu fazendo coisas erradas. Porque ele fez, eu vou fazer, não. Deixe ele fazer. Ele resolva a salvação individual. Deixe ele fazer. Você se converta ao Senhor. Que se compadecerá dele. Deixe ele fazer o que quiser lá. Mas vamos se converter a Jesus. Vamos amar o nosso irmão. Vamos perdoar o nosso irmão. Vamos sermos humildes. E buscar Jesus. Buscar Jesus enquanto é tempo. Enquanto se pode achar. Enquanto ele está por perto de nós. Porque quanto mais nós nos distanciarmos de Jesus. Mais fica difícil encontrar Jesus de volta. Vamos fazer isso. Vamos buscar Jesus. Vamos correr atrás de Jesus. Vamos botar o joelhinho no chão. Clamar Jesus. Orar Jesus. E pedir que ele nos ilumine. Que ele nos salve. Que ele nos proteja. Que ele nos cubra com o seu manto sagrado. Aí estamos livres de tudo. Aí é só paz. É só felicidade. Mas para fazer isso. Temos que ter um coração bom. Temos que ter fé em Jesus. Acreditar em Jesus. E ser bom. Não é só ser bom. Tem que ser humildes. Você tem que perdoar. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que fazer o próximo feliz. Não é você ser feliz e o outro feliz não. Fique feliz todos os dois. Faça o bem. Se olhar quem. Porque Jesus está vendo tudo isso. Agora eu pedi a Jesus. Para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. O nosso amigo Cabernino. O amigo Alcivão Roque Família. Thelma Sueli aguardando a cirurgia. Maria Magdala também aguardando o chamado do hospital. O estado lá em Fortaleza. O amigo Sargento Cantalice de Futuro. Vamos aguardando também para fazer sua cirurgia. Ednaldo Gomes também aguardando a cirurgia. O nosso saudado Rego. Fez a cirurgia. Está se recuperando muito bem. Graças a Deus. O nosso amigo Otávio Débora. Lá de Ravel Fernandes. Fez a cirurgia. Está ainda se recuperando bem. São pessoas de Jesus. Cirurgiadas. Aguardando cirurgia e tratamento. Estão te esperando por o Senhor. Porque somente o Senhor Jesus. É que pode dar essa salvação. Dar essa alegria. A essas pessoas. Só vós Senhor. E vamos pedir a Jesus. Por essas pessoas. Nas nossas orações. Vamos pedir. E olha como está lindo. O nosso dia. Diz assim. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado Jesus. Obrigado por tudo. E se você gostou desse vídeo. Curta. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Estou guardando a sua inscrição. Lá no canal. Se inscreva lá. E lê. Hoje foi de novo pela Bíblia. Isaías. 55 capítulo. Versículo. 6 e 7. Lembre-se. Jesus é bom. Obrigado Jesus. Então o tempo estamos na所 na descrição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.